Aqui também tem sacolinha, viu, Silvio? Não, não, para me levar para casa. O que tem todos aqui? É porque ela deixou crescer mesmo. Tá largado, Silvio. Não, aí é escolha, você tem que escolher. Ó, tem coisa, né? Deixa, deixa... Três. Então, vai ter que deixar três, enxerga os três. Ou dois. Na verdade, o que vai falar é enxerga os três. O que pegar aí, subir bonito, tira os outros. Elimina. Esse aí é o 572. Ó, tem dois bonitos. Não, 766. Então são dois, porque tá 572 escrito ali, ó. Ó, tem dois galhos bonitos aí. Hoje aqui é o dia dos alunos aqui. Não, mas cortou torto. Você não vai enxertar aí? Isso aqui é melhor. Isso aqui só? Você quer arrancar fora? Também muito isso aqui, né? Não, aí dá para enxertar outro dele. Aqui? Dois. Fazer dois de enxerta. Pode para... Se um pegar, pego o outro. Mais baixo. O quê? Aí, aí... Vai cobrir ou não? É, é. Cobri. Cobri? Formigueiro. Formigueiro? Aí. Isso. E que eu nunca fiz Vai trazer agora Esse aí qual que é, Silvio? Já tá feito Pronto, já tá feito Agora Você quer ter um título dela? E lá embaixo o que quer? Deixa lá Que uva você quer? Tá Olha a luna do chão Tá com um cigarro Com um alicate Se não der, vai fazer só Me xingar pra caramba Igual a sério Onde o tamanho do negócio Com a torcão de garras O que temos ali? Simpatia 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 Mas nós estamos dentro de chuva. Você conhece aqui? Nós estamos dentro de chuva e ele quer parar a chuva. Nós estamos dentro de chuva e você quer... Não, tomar chuva e depois tira isso aí. Chama teroboso. Não é universal, mas vai parar de chuva. É que diz que a criançada lá, ele faz simpatia. Esse é como se fosse um fantavinha. Vai no céu e brilha com o deus da chuva. Para dar seu sol, né? Então simpatia que faz. Fazer alguma coisa com ovo, né? Colocar ovo na telhada. Faz o sol no chão também. Sol no chão, né? Mais forte isso aqui. Mais forte aqui, não é? Mais forte aqui, o que você acha? Será que aquele outro? É um ao outro que está aqui? Não, acho que um pé só, né? Não é possível. Tem que cortar a fonte, olha. Descer dois pés, né? Vamos lá Silvio, você está com medo. Então, pode cortar. Pode cortar. Fazer um estrago aqui. Então vou deixar uma guia só, né? Uma guia só, né? Muito tumultuado isso aí. Para ver se reage mais. E carrega logo, né? Na verdade, eu acho que tem uma outra muda. Não, corta fora. Tchau. 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 Não é grosso não? É a mesma grossura do outro. Vamos ver. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Tem que ser igual no alicate? Tem que ser igual no alicate? Ou pode variar? Tem que ser igual no alicate? Tem que ser igual no alicate? Ou pode variar? O ideal seria a mesma vitola. A vitola não está boa aqui. Você enterrou tudo, né? Eu enterrou tudo. Eu enterrou tudo. Você deixa um pouquinho só. Isso quando sai a seiva, Ele cola. Eu fiz teste. Não pega. Tem que ser um pouquinho assim. Mais fundo, né? Não, um pouquinho assim. Hoje tem estudo aí. A gente está aqui nem lombriga. Aquelas crianças lombriguentas que vão sair. Não, ele tem tudo. Ah, todo mundo veio pra você. Não, vai é a obrigação que é o cara. Pode cortar tudo aqui? Pode cortar aqui? Pode cortar aí embaixo. Pode cortar tudo, né? É. Vamos fazer dois só? Dois, né? Vai mais um, velho. Quero ver o que não falta aqui hoje. Não, o Sérgio chegou em casa lá. Estava com um barbante fino. Estava com isso daqui. Falei, não. Tem que organizar. Não pode ser tão... É verdade. Aquele dia olhando. É, tem que estar mais organizado. Tira tudo já, ó. Depois você põe de novo. Puxa a mangueira. Puxa tudo. Pode quebrar o... Cuidado. Não, quebranei. Eu vou desgarrar ele. Eu vou desgarrar ele. Eu vou tirar as mudas. Ê, ô, ô. Levanta aí, Silvio. Levanta o galho aí. Cuidado aí. Eu fui buscar as mudas no amigo meu lá do... Calma aí. Ô, Sandra. Vai lá para bater uma foto lá do lado do galho. Vai lá. Vai lá, Sandra. Vai lá. Cuidado. Cuidado. Aqui. Deixa eu só pegar aqui, velho. Vai lá do lado, velho. Mostrar quem vocês tirou ali. Olha só. Tem uma... Não é uma nada, não. Não é uma nada. Não é uma nada. Não é uma nada. Não é uma nada. Agora eu estou com... Quer mais barbante aqui? Eu estou com medo disso aqui, viu? É que vai sair melhor, né? Eu estou com medo disso aqui. É... Eu estou com medo disso aqui. Enterrar isso aqui, ó. Tem que ser com terra mesmo. Está muito... Mas eu tenho ali terra. Tem? Tem. Eu deixei duas montanhas ali de terra para vocês... E o barbante que eu uso é um pouquinho mais fino. Quanto é a mínima? Pode dividir esse em dois? Eu estava com o mais fino, né? Não, não. Eu mais fino, pode esse daqui. Vou pegar o batido de terra. Ele fica mais apertado. Dividir esse aqui, ó. Não? Não serve, não? Olha. Divide. Lógico que divide. Olha. Mas fica fraco, não fica? Não, fica bom. É só para pegar, até isso, para apodrecer lá. Isso aí também não vai chegar a apodrecer, porque isso aí logo tem que tirar quando brotar. Não vai chegar a apodrecer. Tem um canavete? Aí, agora é só o terceiro. Olha, esse... Esse tipo de enxergo... Não, tem três por enquanto. Eles pegam... Oitenta... Você que ele pega esses dois? Vai. Só que tem que tirar... Ixi, aí não, hein? Na verdade tem mais dois aí, né? Aí... Aí não, hein? Ô, Silvio. Ô, você... Não vamos cobrir o... Então, não sei o que faz, né? Então, não sei o que faz agora. Porque isso aqui é mais... Descobre... Esse aqui é mais para... Como chama? Esse aqui é mais para... Aéreo. O bom mesmo, se puder... Sandra, você não tem uma colherzinha de pedreiro, para a gente descobrir aqui, para entender o que está acontecendo aqui debaixo. Tá bom, vou pegar lá. Pode ter uma enxada? Tira fora. A enxada é grande, mas ainda pode ser. Ah, batida de pedra. Nossa! Que tamanho de... Sinal que ele está bem adubado. Então, quero saber de onde que vem esses galhos tudo aí? Se é do mesmo? Se botou? Parece que é. Ô, Silvio. Cuidado. Quem entende de minhoca é o Vae. Que minhoca é essa aí, Vae? Não tem nada. Olha... Olha... Olha o que vocês estão entendendo. Acho que é um só... É um pé só, hein? É... Minhoca... É, tem um galho... Mas ele é dali, ó, Carlos. Ali, Silvio. Já manda tesoura, né? Ele é dali, ó. Esse atravessado tirava... É o... Vai lá, vai cortando, Silvio. Bota lá. Manda tesoura, já. Já procura cortar o máximo... Esse atravessado aqui também. Procura, Silvio. Cortar o mais na fonte possível. Não deixa toco, não. Não, isso. O toco... O toco... O toco... O toco costuma apodrecer. Agora é o seguinte. Escolhe entre esse e esse. Qual que você vai sacrificar? Ah, como já fiz a enxertinha no outro... Então você corta esse aqui atrás. E tem um galho saindo dele também, Silvio, ali. Ele é mais forte. Isso. Agora corta esse... Do lado. Esse aqui de lado, ali atrás. Do lado da enxertinha. Não, da enxertinha. Da enxertinha. Tem um galho aí, ó. Zerando aí, ó. Beleza. Agora você faz um enxerto aqui, corta aqui, ó. Tem um aqui pequeno ainda, ó. Isso. Isso. Corta aí. Isso. E tem outro aqui ainda, do lado, ó. Tem que tirar um pouquinho. O quê? Não, aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, tem que limpar um pouquinho. Aí tem um negócio ali, ó. Ele tá grande aí, ó. Esse aqui é... O que que é? Núbia. Núbia. Mas aí, olha, não vai dar porque é curto. Deixa assim. Engraçado, né? Que a gente vai chegando numa época que qualquer garimpa, não vai ser. Cuidado. Depois ele vai acabar esquecendo. Tem um balde de terra aqui, ó. Não se preocupa, não. Os galhos que souber, o Aguinaldo leva. Não é, Aguinaldo? Na lápis. É. É, já viu que é uma sentença já, hein? Eu que não vou fazer enxertinha aí. O que é que você precisa? 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 Tá funcionando aí, hein? Olha lá, pedido. É, é legal. É o guarda-sol, né? O guarda-chuva, né? O guarda-chuva... A Núbia... Ah, cada minhoca estava muito... Tudo gorducha. Gorducha, saudável. Saudável, bonitona. Nossa, as minhocas aqui parecem umas cobras, né? Eu vi uma coisa assim mesmo. Tem certeza que o que você pegou não é uma minhota, hein? Você virou a cobra, né? Tem? O que é isso aqui? Isso aqui sabe o que é? O que? Moscatel. Moscatel. Ela se mordeu? Mordeu depois de morte. Você matou sem foto dela assim, ela... A fila quer morrer porque vai na fila. Mas o pessoal fala que não pode falar. E aqui? O que é que você tá fazendo, Silvio? Bem forte, né? Bem forte, né? Muito bem. Esse aqui é bonito, né? É. Vamos encerrar, encerrar. Não é isso aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cadê? O que é isso aqui? Ele tá ajudando. Ele tá ajudando. Ele tá ajudando. Tá aumentando. O que é isso aqui? Cobre lá, o Silvio. O Silvio é trabalhador. O Silvio é trabalhador. Ajudante aí. Não, mas ele tava aqui e saiu... Me chamou? Cobre o Silvio, ele tá se pôr dentro. Hoje tá legal. Não, o Aguinaldo já pegou muito, já. O Aguinaldo já pegou muito. Não. É um lugar que eu ensinou. Não. Mas não é! Vamos ficar aqui, né? É, óh... É. O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.